A gente está aqui na rua da Tiger para encontrar a Bruna e a Luara que chegaram vou aproveitar e mostrar para vocês o que é a tia da Phuket e a gente está aqui em casa Você é um otário hein mano E tua idiota Você é um otário hein Só vai essa O tamanho do prato do Valtinho E o que é isso Valtinho? Com meu camarão ontem e com a gente pôr coisa mas tá bom pra caralho agora eu fiz o site infeccionou olha o Renan olhou pra meus pés assim mano tu já tá todo fundido de corte só vai mano não adianta mais ó tá todo fudido só vai eu tá mano que motivou mano que eu já tava todo fudido só que eu não tinha essa consciência né que eu tava todo fudido caramba cê é louco isso é molho de pimenta? isso é pimenta e esse é uma pimenta meio doce mas é apimentado muito? não experimenta põe um pouquinho esse daí é meio meio aducicado esse é o que a gente comeu? ah então tipo não é muito isso aqui é mais muito de pimenta eu tava falando pros moleque lá na academia né lá no brasil a gente vai comer comida da cidade eu e a Luara gastamos 200 reais aí a gente ganhou um saco gastou tipo 12 reais e comemos o mesmo prato que a gente comeu lá no brasil lá mano é mó gostoso daqui é bem diferente do de lá mano o de lá é bom também a gente foi naquele restaurante chama... e não é porque eu comi né comida tailandesa antes de lutar mano eu fiquei com uma dor de barriga no brasil de lutar mano aí eu fui no tailandesa e tu começou a fazer massagem eu falei fudeu eu não preciso ir no banheiro foi mesmo não foi no banheiro antes de lutar mano mas eu não como comida tailandesa no dia que eu luto eu como tipo sopa de arroz eu falei ah tu tava aqui né mano o que a gente comeu Luara naquele dia aí quando foi umas 10 e pouco o lobo terminou de treinar daí ele levou a gente lá pra pegar a motota aí a gente foi comer a gente comeu na outra tico não a gente comeu no Tony a a gente comeu no Tony e voltou dormiu e treinou à tarde quem sabe já começou treinando né foi bom eu tô na fudida passei mal muito calor muito calor né não e você tá cansada e a gente toda arrepiada não você tem que pensar que você tá cansada também da viagem sabe você não descansou é mas eu... e outro clima e tal mas eu queria treinar mano chegar aqui a única vantagem é de treinar eu fiz a mesma coisa quando eu cheguei você passou mal também? ah eu não passei mal mas eu fiquei doente depois né depois foi tipo... ah mas tipo todo mundo quando vem fica doente então pelo menos vou aproveitar tudo que eu posso né ai a Laura foi mais ousada pediu um yellow curry é o mesmo curry que a Nath comeu lá no dia que a gente foi no lugar é arde pra caralho é o mesmo mesmo é é arde boa é arde pra caralho você gosta de pimenta? ah Bruno não conseguiu comer muita comida aqui na tia mano sabe o que a tia me falou uma vez? que os brasileiros ajudaram bastante ela aqui quando ela abriu era só daqui pra cá tá ligado? e ai os brasileiros vinham aqui todos os dias e ai foi quem ajudou ela sinceramente mesmo que da hora ela adora e ela falou assim os brasileiros são diferentes das outras pessoas dos lugares do mundo porque pra gente é muito caro voltar e é muito longe então a gente vem e fica um ano um ano e meio e ela falou daí eu fico com vocês muito tempo assim ela gosta olha o 3 brasileiros aqui que eu tenho certeza que vão fazer muita coisa na Tailândia se Deus quiser os planos é treinar, lutar, treinar, lutar até eu chegar no meu objetivo que é ser campeã mundial né ai tenho certeza com ela e você Lu? a mesma coisa quero levar um cinto embora ou dois ou mais ou mais quando a gente veio eu falei pra a Tainara ela veio me dar boa viagem e tudo ai eu falei pra ela assim ah mano eu espero que você não fique muito brava quando eu voltar e tiver mais cinturana mundial que você ai ela falou claro que não, eu to torcendo pra isso então a gente veio até conseguir ser campeã mundial se tudo der errado a gente volta em um ano então quer dizer um ano pelo menos fica é pelo menos um ano a gente tem garantido aqui então é isso boa sorte pra vocês ah obrigada já ok 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 eu não tenho nada ok 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 eu não tenho nada já ok 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 só ok 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 Legenda por Sônia Ruberti